Está pensando em revender produtos pela internet, mas não sabe por onde começar? Separamos neste vídeo 23 itens lucrativos para você investir agora mesmo e o melhor, sem gastar muito. A revenda de produtos pode ser uma boa opção para quem quer ganhar uma renda extra ou até mesmo pensa em empreender, mas ainda não tem dinheiro suficiente para começar o próprio negócio. Existem uma infinidade de produtos que fazem sucesso na internet, mas saber exatamente o que vender e qual nicho investir faz toda a diferença. Meu nome é Daniele Tribostino e eu faço parte da equipe da Escola de E-Commerce e eu vim te trazer hoje uma lista dos melhores produtos para revenda. Então, fica comigo até o final, pois alguns vão te surpreender. Não quero dar spoilers, mas alguns itens você consegue revender sem gastar nenhum centavo. Vamos lá? O que é revenda de produto? Em primeiro lugar, vamos entender o que é revenda de produto e a importância dele para o e-commerce. A revenda de produtos funciona basicamente como uma ação de comprar mercadorias de fornecedores e revendê-las por um preço um pouco mais alto. O bacana dessa ação é que você encontra facilmente itens mais baratos que podem ser revendidos com facilidade, gerando assim uma ótima fonte para obter lucro fácil. Geralmente, os novos empreendedores utilizam redes sociais como Facebook e Instagram para anunciar esses produtos, além de marketplaces como Mercado Livre, Shopee e Magalu. E para obter sucesso na sua revenda de produtos, você precisa, acima de tudo, estudar o público-alvo que você quer investir, entender a demanda da região que você mora e também gostar do nicho que você escolher. Afinal, dificilmente você vai conseguir obter sucesso na venda de produtos que você não acredita ou não gosta, não é mesmo? Produtos para revenda Vamos à lista dos produtos mais populares que são ótimas opções para revender na internet. Roupas Nosso primeiro item não poderia ser diferente. A revenda de roupas é bastante popular e pode ser algo mais simples para começar. A dica é encontrar fornecedores de roupas confiáveis e escolher qual o melhor nicho para atuar, seja o feminino, masculino ou infantil. Maquiagem Outro produto sempre em alta são os itens de maquiagem. Sua grande variedade de produtos pode ser algo bem interessante para revender. Afinal, existem diversos tipos de itens como paletas de sombras, batons, bases, corretivos e muitos outros. Tantas opções assim, pode dificultar na hora de escolher o que vender. Para o início, não é necessário comprar diversos itens. Você pode, por exemplo, revender um tipo de produto, se especializar nele e, posteriormente, até mesmo criar uma loja virtual. Bijuterias e semijonhas Também é interessante revender bijuterias e semijonhas. Com o público que está sempre em busca de novidades, é possível vender colares, brincos, alianças e muitos outros itens de moda. Lembrando que o custo-benefício da venda desses artigos é muito grande. Quando comprada em atacado, as bijuterias e semijóias podem ter uma boa margem de lucro. Itens usados O quarto item da nossa lista é surpreendente. Aposto que você pensou que para revender produtos precisaria desembolsar grandes valores, mas na verdade não é preciso. Você pode começar a revender itens usados em bom estado de conservação e lucrar com itens que muitas vezes estavam sem uso algum na sua casa. Aproveite essa tendência de reutilizar itens e use o momento para faturar uma graninha e, ao mesmo tempo, ajudar o meio ambiente. Alguns produtos usados que podem ser revendidos são roupas, sapatos, móveis e até mesmo eletrodomésticos. Acessórios Existem diversos acessórios femininos e masculinos que são sucesso na internet. Portanto, investir em bolsas, carteiras, cintos e óculos de sol, por exemplo, pode ser uma ótima opção para você que está buscando opções de produtos para a revenda. Artesanato Algumas pessoas têm habilidades incríveis e podem usar isso ao seu favor. Se você sabe fazer pinturas, crochês, bordados, essa é a sua chance de vender artesanatos com uma boa margem de lucro. Caso não saiba fazer essas artes, esses produtos são acessíveis e podem ser revendidos por outras pessoas. Perfumes nacionais ou importados Um dos nichos que mais fatura no Brasil é, sem dúvida nenhuma, o de higiene e beleza. Por isso, os perfumes são tão procurados por aqui. Seja feminino ou masculino, eles têm preços variados e podem agradar diversos públicos. Invista em marcas nacionais e importados. Produtos para skin care Com a crescente preocupação com a aparência e cuidados pessoais, milhares de pessoas têm buscado produtos de skin care para cuidar da pele. Inclusive, alguns até mesmo usam o momento como uma espécie de terapia. São minutos reservados para cuidar de si e esquecer os problemas do dia a dia. Calçados femininos e masculinos Um item sempre em alta são os calçados femininos e masculinos. Acompanhando a estação e a moda, eles podem ser revendidos através das redes sociais, marketplaces e em lojas virtuais. Itens de decoração Os itens de decoração são responsáveis por dar todo um charme especial a um ambiente. Quadros, vasos, almofadas ou tapetes são apenas algumas das opções que podem ser revendidas para ganhar dinheiro. Além disso, as pessoas estão cada vez mais interessadas em comprar itens que deixem o ambiente de acordo com a personalidade delas. Capinhas para celular Os celulares se tornaram parte do cotidiano das pessoas há muito tempo. E além disso, os seus acessórios também ficaram em alta. As capinhas são um grande exemplo disso. Versáteis, elas podem, além de seguir a moda, transparecer a personalidade do dono do celular. São produtos baratos que podem ser revendidos por um preço mais alto, dependendo do seu material e estilo. Artigos de papelaria Canetas, cadernos, agendas são coisas necessárias no cotidiano das pessoas. Por isso, os itens de papelaria estão sempre em alta e podem ser uma fonte de lucro para muitos negócios. Por serem itens baratos, é fácil comprar uma variedade de produtos e revender por preços interessantes. Livros Muitas pessoas acharam que com a chegada das telas, os livros físicos iam acabar. Mas não é verdade. Muitos ainda preferem ter a experiência de folhear um livro e sentir o cheirinho das folhas novas. Por isso, a venda desses itens, novos e usados, abre caminho para um negócio online promissor. Um item muito interessante para revender online são as camisetas estampadas. Atendendo um público mais moderno, elas são ótimas opções para revenda. É possível revender camisetas de bandas, filmes, personagens famosos, de quadrinhos e muito mais. Utensílios domésticos Existe também a possibilidade de revender utensílios domésticos. Sempre com a demanda em alta, esses artigos são indispensáveis em toda a casa. Invista na venda de panelas, copos, talheres, por exemplo. As opções são diversas, o que possibilita infinitas ideias criativas para o novo empreendedor. Brinquedos Brinquedos são produtos versáteis que sempre têm uma demanda muito grande. Afinal, existem brinquedos e jogos para crianças de várias idades, o que facilita muito a revenda. Entenda o nicho e veja se vale a pena vendê-los na sua região. Acessórios para bebês Ainda falando sobre o universo infantil, existe outro tipo de produto que sempre traz bons lucros. Os acessórios para bebês, além de fogo, são uma ótima opção para revenda. Afinal, os pequenos, hoje em dia, acompanham a moda da estação e estão sempre estilosos. Cama, mesa e banho Agora, falando sobre casa, itens essenciais para o conforto do lar também são ótimas opções para revenda. Considere revender toalhas de mesa, toalhas de banho, cortinas, jogos de cama, dentre outros. Pijamas e roupas íntimas Pijamas e roupas íntimas são itens indispensáveis no dia a dia das pessoas. Dessa forma, muitos empresários já fizeram verdadeiras fortunas vendendo essas peças, principalmente quando existe uma fabricação própria. Considere estudar o mercado e ver se vale a pena investir na sua região. Comece revendendo algumas peças e observe como será a saída dos produtos. Itens esportivos Nos últimos anos, cuidar do corpo e da mente virou uma rotina para as pessoas. Dessa forma, a revenda de itens esportivos pode ser um bom negócio. Tens para corrida, legging, tops, bermudas e camisetas são apenas algumas das opções de produto que acompanham esse nicho. Ferramentas As ferramentas são itens essenciais em uma casa. Afinal, consertos de emergência sempre ocorrem e não ter itens básicos na hora que isso acontece pode ser bastante complicado. Considere revender kits, maletas ou jogos de ferramentas que são sucesso em marketplaces, como o mercado livre, por exemplo. Eletrônicos Os itens eletrônicos são populares e normalmente nem precisam de muita propaganda para serem revendidos. Se você gosta da área de tecnologia, é uma boa opção revender itens como computadores, celulares, TVs e PC gamers, por exemplo. Produtos para pet O mercado pet está em ascensão há muito tempo. Afinal, os bichinhos de estimação fazem parte da família e isso faz com que os donos não hesitem na hora de mimar e comprar itens caros para eles. Dessa forma, vender roupas, acessórios e até mesmo alimentação para os pets são ótimas formas de ganhar dinheiro. 5 dicas para ter sucesso na revenda de produtos Venda um produto que você gosta. Um bom vendedor ama o seu produto. É muito difícil vender itens que você não gosta ou não acredita no potencial. Por isso, na hora de escolher o seu produto para a revenda, você precisa entender seu funcionamento, além de conhecer muito bem o público-alvo dele. Escolha bons fornecedores Após definir o seu produto e entender o público dele, é necessário ir atrás de fornecedores. Isso nem sempre é uma tarefa fácil, por isso, para encontrar fornecedores confiáveis, é importante seguir alguns passos. Experimente fazer pesquisas online, participar de eventos sobre o setor escolhido e também peça indicações de outros revendedores. Além disso, dê prioridade aos fornecedores e fabricantes locais. Aqui na Escola de E-Commerce, temos um artigo muito bacana sobre o assunto, que eu vou deixar para você na descrição deste vídeo. Defina seus canais de revenda Agora que você já sabe qual produto revender e conseguiu um bom fornecedor da área, o próximo passo é definir seus canais de revenda. Afinal, onde revender produtos para obter sucesso? Existem diversos tipos de canais e os mais comuns são lojas virtuais, marketplaces, redes sociais como Instagram e Facebook e até mesmo ponto de venda, por exemplo. Para escolher o melhor canal, você só precisa entender o seu público-alvo e anunciar onde ele está presente. Tenha boas fotos de produtos Se optar pela revenda de produtos online, o consumidor não vai conseguir ver o produto pessoalmente. Por isso, é bacana caprichar nas fotos de divulgação dos produtos, especialmente se você for vender seus itens nas redes sociais. Afinal, elas são extremamente visuais e precisam chamar a atenção do usuário logo de cara. Não atrase a entrega dos itens Nossa última dica é crucial para o sucesso das suas vendas online. A entrega dos produtos é algo extremamente importante para conquistar um cliente. Por isso, invista em uma logística eficiente para evitar reclamações dos clientes. Gostou das nossas dicas? Depois me conta nos comentários quais produtos você gostaria de revender. Eu fico por aqui, mas não vá embora agora não. Fique no canal da Escola de E-Commerce, pois vou deixar dois vídeos na tela para você continuar aprendendo ainda mais sobre empreendedorismo e negócios. Inscreva-se no canal se ainda não fiz isso e até a próxima dica.